E aí pessoal, beleza? Emi Molina aqui pra analisar mais umas partidinhas bacanas aqui. Dessa vez sobre o Campeonato Europeus de Clube. E claro, tem que analisar as partidas do Magnus Carlsen, né? Isso aí não tem dúvida, né? Eu não sei bem qual que é o nome da equipe dele, mas eu acho que se entrar no chess.com na parte de assistir e buscar o campeonato, dá pra ver qual que é a equipe dele. A equipe dele tá lá, acho que se não me engano, mais ou menos em sétimo, oitavo lugar, alguma coisa assim. Mas o destaque são as partidas do Carlsen, né? Que é um... ele realmente tá... Mesmo ele não estando naquela máxima motivação, né? De anos atrás. Ele joga absurdamente acima do nível da galera, né? Então vamos começar aqui com a primeira rodada. Ele jogou contra o Georgiano de 2,522. A viária. E vamos ver o que que rolou nessa partida. O Magnus de Brancas abriu o peão rei aqui. Ele tem até variado bastante aqui as escolhas de abertura de Brancas, né? Enfrentou a Francesa e fez variante do avanço. Ok? Nada demais aqui. Bispo D7, variantezinha aqui pra combinar com Dama B6 e outras ideias como Cavalo E7 ou Cavalo H6. E aí tomou em D4 e fez o Cavalo E7, já que o Bispo tá definido aqui. E agora pode ir pra F5 o Cavalo. Beleza? Roque, Cavalo F5, pressionando aqui. Aquela ideia do Dama B6 agora perde um pouco de força porque eu tenho Cavalo A4, né? Então jogou A6. Bispo G5 é uma jogada interessante aqui. Vamos ver o que que é teórico aqui. O principal aqui, mas tá muito dividida a teoria. Bispo E3, A3, até RH1 tem, né? Bispo G5 tá aceitado. Atacou a Dama, né? A Dama não tem muita casa pra ir. E aí trocou já o Bispo de Casas Pretas, que teoricamente é o Bispo bom das pretas. Dama D2 pra liberar a casa D1 pra alguma torre pra poder ajudar a defender o Peão de D4, que tá com vários ataques e ainda poderia chegar mais um. Aí Roque. E aqui ele decidiu jogar com Torre A1, curiosamente trancando a outra torre. Uma jogada bem curiosa. Eu acho que se seguir Dama B4 agora, acho que joga simplesmente A3. Então jogou esse, Bispo C2, Bispo D1 pra jogar Bispo C2 no próximo. E aqui um contra-ataque típico da francesa, lance super temático. E aqui o Carlsen, igual a máquina, jogou o correto Bispo A4. Provoca o B5, né? Porque aqui é o seguinte. Se o preto jogar, por exemplo, F por E5, eu vou jogar B6 ou C6 intermediário. Você vai tomar em C6 de peão, por exemplo. E eu vou jogar cavalo por E5, por exemplo, isso aqui, né? E vai ficar uma posição muito indigesta pras pretas. É vantagem decisiva, estrategicamente, aqui. Então jogou B5 e agora Bispo C2. Acho que provocar o B5 é interessante porque deixa algumas peças, principalmente o cavalo agora, meio solto. Porque o Bispo agora tem que fazer dupla jornada. Aí tomou. Tomou de peão. Poderia jogar cavalo por E5, sacrificar o peão de D4. Uma posição complexa. Aqui tinha que ser, talvez, não sei bem, torcer 8, talvez. Mas jogou esse, um lance profilático. E agora vai ocupar a casa D4, que é uma casa fraca dessa posição. O cidadão aqui, o Georgiano, jogou cavalo H4 pra tentar algum contra-jogo com a dama. Ok, fez F4. Preparando o cavalo D4 e outras coisas mais. E aí tirou o Bispo profilaticamente. Aqui tem um golpe ameaçado, né? Cavalo por E5, lance primitivo. Simplesmente saiu do golpe. E aí, agora vai pressionar a coluna C. Talvez até pra tentar explorar aquele B5 lá de trás, né? Aí voltou a dama. Acho que o cidadão aqui não tava sabendo muito o que fazer. Apesar de que é normal que isso aconteça contra o Calce, né? Aí ameaçou mate. Defendeu. E fez G4. Já pra punir o rei adversário. Por exemplo, ameaçou G5, né? Jogou esse. Uma tentativa desesperada de contra-jogo. Mas isso aqui só enfraquece o peão, né? E dama D3 aqui já tem que praticamente abandonar, né? Eu não entendi por que o Calce não jogou dama D3 aqui, né? Provavelmente teria que jogar G5 pra defender o mate em H7. E F por G5 tá em posição de abandono as pretas aqui, né? Praticamente não tem lance. O que vai jogar? Não pode tomar de dama. Se tomar de peão, eu jogo simplesmente dama E4 e vou embolsar esse peão. Tem de outras ideias aqui, né? Sempre o tema dos mates aqui. Mas jogou A3. Sei lá, pra defender o cavalo B4. Aí tirou o rei e mandou G5. Claro, se tomava, leva mate bem rápido, né? Com dama H7 e bispo G6. Então sacrificou a peça num total desespero. Trocou uma peça em antes. Embolsou o cavalo. E peça mais pro Calce. Aí essa posição já tá 4 pontos de vantagem, né? Porque ainda tem ataque, vale lembrar. Jogou ainda um dama D2. Bispo G6 abandonou. Dama D3 também seria uma outra forma de finalizar o jogo aí, né? Mas aqui o cidadão achou melhor abandonar contra o Calce. Não faz mais sentido ficar jogando essa posição. A ameaça aqui é simples. Dama F3, dama G6 e dama F8. E se jogar B7 pra evitar isso, joga dama F4. Aí vai ter que trocar as damas ou levar mate. Então, Calce deu uma aulinha aqui contra a francesa, né? Jogando a variante do avanço. E, é, não tem muito o que falar, né? O preto aqui não fez nada ativo de preta. Tudo que tentou ativamente deu errado, né? Mais uma aulinha de estratégia do Calce na defesa francesa, né? Já vi ele massacrar a francesa, ele jogando de brancas várias vezes. E ele também joga de vez em quando de pretas, né? Ele joga tudo, né? Então, a aulinha de estratégia aí do Calce nessa partida aí. Bem tranquila. Zero estresse, né? Eu acho que o crítico... Eu acho que o preto começou a se enrolar mesmo. Foi mais ou menos... Eu acho que depois o F6, viu? Eu acho que devia ter... Apesar de que, sim, o F6 é um lance temático da francesa. Mas será que ele não podia ter, sei lá, jogar a torre C8? Ou até aquela ideia do cavalo H4 primeiro, né? Por exemplo, o computador sugere cavalo H4 como opção, né? Não que o F6 tenha perdido a partida. Mas, por exemplo, com o F6 ainda não definido, dá pra você organizar o jogo um pouco mais. Por exemplo, o computador sugere aqui lances como o Dama E7 ou até o Dama D8. Vamos supor a mesma ideia da partida do bispo A4, B5 e bispo C2 ou bispo B3? Vamos supor o bispo B3. E agora o computador da F6. Não sei se vai ser também tão diferente do que foi na partida, Estrategicamente. Mas seria uma tentativa aqui, talvez, pra jogar mais sólido, né? Não se expor igual acabou se expondo ali, levando temas de ataque decisivo, né? Mas é isso aí. Fica de aprendizado aí pra todos nós, principalmente pro Javiari aí, né, Jorge? Pra isso aí, não esqueça de se inscrever no canal, se eu não, sininho, comentar e compartilhar. É nóis!